Cadê a foto de vocês com a legenda de testão? Cadê o nome dele na sua build do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá? Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisa desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô louco triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Um beijo para todos os divulgadores do Brasil Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá? Cê sabe que cê sabe que eu tô sempre aqui Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô louco triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete O interfone tocou, o porteiro falou que uma mulher quer subir E ela não quis falar um nome só e disse que o amor dela mora aí Eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando O meu bem do lado viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou o que era Eu só falei que ligaram o enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem Foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava sendo o meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia Com o olho encharcado Só me diz e desce seu amor Te espera lá embaixo Me perguntou o que era Eu só falei que ligaram o enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Brás Divulgações O estourado dos paredões E o meu bem Foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava sendo o meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Ela entendeu Ela entendeu Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia Com o olho encharcado Lua só me distece Seu amor te espera lá embaixo Tiago Aqueiro É um verão com gostinho de cachaça Tiago Aqueiro O repertório mais gostoso do Brasil É um verão com gostinho de cachaça Tiago Aqueiro Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou o QR Code Escolheu a bebida Abriu o sorriso e disse É hoje E chega um garçom com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado sem defeito E na boca de outro, na vida de outro E eu engolindo o choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo E ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto A minha, a sua, a nossa vódica Sente bem A vódica do Tiago Aquini E chega um garçom com os balões De corações Escrito amor de milhões O estourado dos paridões O estourado dos paridões O beijo veio daquele jeito Molhado e demorado sem defeito E na boca de outro, na vida de outro E eu engolindo o choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo E ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo E ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto Não tá me fazendo bem Não tá certo fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor Num velho amar que essa cidade tem E mesmo por acaso conhecerá alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro meu tá em você É que ainda sou de outra pessoa A trabalha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a melhor parte vai ser minha Por não resistir Sucesso 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 Você poderia estar bem melhor Melhor bar que essa cidade tem E mesmo por acaso conhecerá alguém Mas não Vou te prender Mas não Vou te prender Por não resistir Por não resistir Por parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a melhor parte vai ser minha Por não resistir Tá cheirando minha roupa Pra quê? Você não tira o olho do meu celular Sei que seu ex errou com você Mas eu não vou errar Desconfiar Eu nem fiz nada De zero a cem Eu tô contigo a mil por cento Tô fechada Eu sou nadão Por você Faz tempo Se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel a rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou no tatuador Tatuar o nome da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Quem eu sou A loja aprovações de abertura Desconfiada Eu nem fiz nada Zero a cem Eu tô contigo a mil por cento Tô fechada Tô fechada Tô fechada Eu sou nadão Pra todo mundo ver de quem eu sou Se você quiser Se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel a rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou no tatuador Tatuar o nome da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Quem eu sou Quem eu sou Tá cheirando minha roupa pra quem? Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer o nosso bem Eu me desviquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Na verdade te enxergou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Olha o dia de ti chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Vamos embora vier Todo mundo falou Do que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Que não era capaz Mas nunca ouvi ninguém Que não quer o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha o dia de ti E olha o dia de ti chegou Eu te amo até o fim dos tempos Eu tô até cortando o vidro da garrafa pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô até fumando quimba pra ver se eu aproveito 100% do cigarro Enquanto isso Num barzinho famoso O cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Usando o repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Cê metendo louco Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Mas fora ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que cenário vai ser outro Cê no sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá voltando só um mês e pouco Mascote Tira a guitarra Vuma da Tiago Aquino Usando o repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Cê metendo louco Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Mas fora ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que cenário vai ser outro Cê no sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando só um mês e pouco Mais uma que tá no repertório Mais gostoso, Brasil Tia Paquino Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aê no porto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso Cuidadoso e amoroso Um bom moço Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro E verdadeiro Escudeiro Sem receio Se precisa Perigoso Faz almoço Serve a mesa Beija o teu corpo todo Traz semeja Depois beijar de novo Lava a louça Apaga Acende o meu fogo Jogando no meu jogo Empurra a minha galera Dos paredó Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aê no porto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso Cuidadoso E amoroso Um bom moço Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro E verdadeiro Escudeiro Sem receio Se precisa Perigoso Faz almoço Serve a mesa Beija o teu corpo todo Traz semeja Depois beijar de novo Lava a louça Apaga Acende o meu fogo Jogando no meu jogo Tiago Aquino Repertório mais gostoso do Brasil E essa daqui É pra você virar o litro na boca Oh diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração em partir Eu sinto a metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito Coração Sei que a gente pode sorrir Eu juro que vou me conter Eu juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Então vou te amar Te amar Quer começar Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado Por você Quer evitar E esplandecer O vínculo apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda Pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Eu disse que já é tarde E não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração em partir Eu sinto a metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito Tudo tem um jeito Coração Sei que a gente pode sorrir Eu juro que vou me conter Eu juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar Milagre do amor Você me fez mudar É um bom te amar Te amar Que começa Sem me esconder Atrás de um ditador Que sente um grande amor Eu sempre fui apaixonado Por você Por você Quer evitar E esplandecer O vínculo apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda Pode acontecer Quer começar Sem me esconder Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado Por você Quer evitar E esplandecer O vínculo apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda Pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Você não precisa De um livro de alta ajuda Você só precisa De um cheiro meu Na sua luz Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormida Marca com outro Um barzinho Na sexta Um motel No domingo Mas aguenta O esteja Vou Comigo Sua vida Vai ser isso aí Enquanto não Admitir Sou aquela Saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa Que odeia Mas que é bem aí Eu sou aquele Nunca mais Que cê quer repetir Que eu tenho a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela Saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa Que odeia Mas que é bem aí Eu sou aquele Nunca mais Que você quer repetir Que eu tenho a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia Toda a galera Dos aplicativos Marca com outro Um barzinho Na sexta Um motel No domingo Mas aguenta O esteja Vou Comigo Sua vida Sua vida Vai ser Isso aí Enquanto não Admitir Sou aquela Saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa Que odeia Mas que é bem aí Eu sou aquele Nunca mais Que cê quer repetir Que eu tenho a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela Saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa Que odeia Mas que é bem aí Eu sou aquele Nunca mais Que cê quer repetir Que eu tenho a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia Me desbloqueia Me desbloqueia Me desbloqueia E a gente nem ficou Mesmo assim Eu não tiro você Na cabeça O pouco que durou Nosso encontro Me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois Um romance é Coisa delicada demais Não dá pra esquecer O que vivemos Longe um do outro Bem melhor a gente Deixar rolar Se entregar Ver o fogo que apagou Queimar de novo E aí Quando vem me ver Tô aqui esperando você E nem dormi A noite já passou Não consigo mais me dominar Você me pensou E a gente nem ficou Olha o que me causou Brás Divulgações, o estourado dos paredões E a gente nem ficou, mesmo assim eu não tiro você na cabeça O que durou, nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça, sei que pra nós dois um romance é Coisa delicada demais Não dá pra esquecer o que vivemos longe um do outro E melhor a gente deixar rolar, se entregar Ver o fogo que apagou, queimar de novo E aí, quando vem me ver, tô aqui esperando você E nem dormir a noite já passou Não consigo mais me dominar, você me fez E aí, quando vem me ver, tô aqui esperando você E nem dormir a noite já passou Não consigo mais me dominar, você me fez E aí, quando vem me ver, tô aqui esperando você E aí, quando vem me ver, tô aqui esperando você A lua com certeza está de prova Das noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua com certeza está de prova A lua com certeza está de prova Das noites em claro que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua com certeza está de prova Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O tanto que eu sofri quando eu te perdi Quero ver Lua, que eu sofri quando eu estou tatuando você Lua Central Lua! 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 A lua com certeza está de prova E as noites em claro que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua com certeza está de prova E as noites em claro que vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O dado que eu sofri quando eu te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Sim, é a mesma cama Mas parece que está maior A canção toca no rádio E não sinto mais emoção E olhando para o céu É só tristeza, saudade e vez Mas quando ouço o seu nome Uma parte de mim se vai E aí é só dor Todo dia quando acordo Eu não tenho paz Devia ter te dado flores Mas não te dei Apenas um buquê de flores Como eu não pensei E o único que eu faço É só lamentar Mas é você que eu não me dediquei Vejo que perdi a chance Como eu não pensei Meu mundo, meu sonho Como pude perder você Sinto o cheiro do perfume Mas preciso ouvir tua voz E não a nadar Lembra que me faça esquecer você Mas quando ouço o seu nome Uma parte de mim se vai E aí é só dor Todo dia quando acordo Eu não tenho paz Devia ter te dado flores Mas não te dei Apenas um buquê de flores Como eu não pensei E o único que eu faço É só lamentar Mas é você que eu não me dediquei Vejo que perdi a chance Como eu não pensei E eu vou tentar Reconquistar Reconquistar Pra mim Seu amor Eu te amo e não desistirei Eu reconheço que fui eu que errei E não dei valor Deve ter te dado flores Mas não te dei Mas não te dei Mas não te dei Mas não te dei Apenas um buquê de flores Como eu não pensei E o único que eu faço É só lamentar Mas é você que eu não me dediquei Vejo que perdi a chance Eu sempre te amei O nome da fera é Genefines Sucesso! É o verão com gostinho de cachaça, véi! Levei três meses pra te conquistar E só cinco minutos pra perder você Me arrependi Me arrependi Não paro de pensar Mas tivesse pensado antes de fazer Eu fui inconsequente Prava de sangue quente Agora eu tô no quarto Todo solitário Pensando se eu Se eu tivesse respirado Talvez se aquela nossa briga Fosse resumida Quando nós dois pelados Se eu tivesse respirado Talvez se aquele vai embora Desse meia volta E voltasse pro quarto Mas eu fui idiota Fui batendo porta Fui falando alto Todo mundo olhando Eu fazendo estrago Se eu tivesse respirado Se eu tivesse respirado Me respirado Me arrependi E não paro de pensar E não paro de pensar Mas tivesse pensado Antes de fazer Eu fui inconsequente Eu fui inconsequente Eu tava de sangue quente Eu Agora eu tô no quarto Todo solitário Todo solitário Pensando se eu Se eu tivesse respirado Talvez se aquela nossa briga Fosse resumida Quando nós dois pelados Se eu tivesse respirado Talvez se aquele vai embora Desse meia volta E voltasse pro quarto Mas eu fui idiota Fui batendo porta Fui falando alto Todo mundo olhando Eu fazendo estrago Se eu tivesse respirado Mas eu fui idiota Fui batendo porta Fui falando alto Todo mundo olhando Eu fazendo estrago Se eu tivesse respirado Me respirado Mais uma que tá no repertório Mais gostoso do Brasil Tchava Kino Já tô ciente Que ganhou um montão de presente Combinou o carro de gente O estourado dos paredões Com as chaves do aperto E as coisas da casa antiga Já mandou embora Quer mudar de vida E a partir de agora Vai ver sogro novo Te chamar de nora Mas só avisa aí Que não vai ter como Me deixar de fora Será que a cama nova Aguenta três Sozinha do amor Ao mesmo tempo Ele por baixo Você por cima E eu por dentro Do seu pensamento Será que a cama nova Tem espaço pra dormir direito Ele de um lado Você do outro E eu no meio Ah, se ele soubesse Que eu tô no teu peito Fazendo o teu coração De travesseiro Já tô ciente Que ganhou um montão de presente Combinou um bocado de gente Que já tá com as chaves da pé E as coisas da casa antiga Já mandou embora Quer mudar de vida E a partir de agora Vai ver sogro novo Te chamar de nora Mas só avisa aí Que não vai ter como Me deixar de fora Então será que a cama nova Aguenta três Sozinha do amor Ao mesmo tempo Ele por baixo Você por cima E eu por dentro Do seu pensamento Será que a cama nova Tem espaço pra dormir direito Ele de um lado Você do outro E eu no meio E eu no meio Ah, se ele soubesse Que eu tô no teu peito Fazendo o teu coração De travesseiro Não será que a cama nova Aguenta três Sozinha do amor Ao mesmo tempo Ele por baixo Você por cima E eu por dentro Do seu pensamento Será que a cama nova Tem espaço pra dormir direito Ele de um lado Você do outro E eu no meio Ah, se ele soubesse Que eu tô no teu peito Fazendo o teu coração De travesseiro Meu parceiro Tiago Soare Tiago Akin Você só está comigo Por conveniência Sou um paliativo Pra sua carência O corpo que você Só usa e dispensa Já derrubei bem a caixa Nessa duplo malte No auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto E vai ouvir verdade Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu Nesse seu ortobô Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu Nesse seu ortobô Já derrubei bem a caixa Nessa duplo malte No auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto No auge do que você Tem mais ele do que eu Nesse seu ortobobô Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu Nesse seu ortobô Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu orto Nesse seu orto De novo apareceu a sua foto no contato Já já chega a mensagem com ninho e coração Parece que o orgulho dela perdeu proteção Sabe por que sua ida sempre tem hora marcada Meu mar é uma droga e tu é viciada Eu sei que tu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e recai no outro dia Eu sei que tu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e recai no outro dia Sabe por que sua ida sempre tem hora marcada Meu mar é uma droga e tu é viciada Eu sei que tu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e recai no outro dia Eu sei que tu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e recai no outro dia Eu sei que tu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e recai no outro dia Eu sei que tu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e recai no outro dia Mais uma que tá no repertório mais gostoso do Brasil Teus olhos O teu jeito a sua voz fala baixinho em meu ouvido São teus dedos O teu toque O teu suspiro que não sai do pensamento Eu sei que não existo Eu já conheço as manhas e manias Já não vale o destaque Identifica a sintonia Cansei de inventar você pro coração Pro meu coração Eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Conto os teus segredos Mostro os teus sinais Se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Conto os teus segredos Mostro os teus sinais Se me perguntar qual é o teu defeito Ainda não sei Te amo e nada mais Eu já conheço as manhas e manias Já não vale o destaque Identifica a sintonia Cansei de inventar você pro coração Pro meu coração Que eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Conto os teus segredos Mostro os teus sinais Se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Que eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Conto os teus segredos Mostro os teus sinais Se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Que eu não te amo como ontem Amo mil vezes mais Conto os teus segredos Mostro os teus sinais Se me perguntar qual é o seu defeito Ainda não sei Se me perguntar qual é o seu defeito Se me perguntar qual é o seu defeito Se me perguntar qual é o seu defeito E veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque sempre tá doendo Eu fiz a minha parte eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Não saí da sua vida E beba sua pabulagem com cachaça Se queima sua língua e se é aí com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama De outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser Corpo suado, tamanto dobrado Que não é você E nunca mais vai ser E veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose porque você tá doendo E eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida E beba sua pabulagem com cachaça Se queima sua língua e se é aí com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama De outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser Corpo suado, tamanto dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Beijando na boca, na cama De outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser Corpo suado, tamanto dobrado Que não é você E nunca mais vai ser E nunca mais vai ser Corpo suado, tamanto dobrado Corpo suado, tamanto dobrado Que não é você Que não esquece O ministério da cachaça de vete Só fica sofrendo quem não bebe Vou lascar o bocão no litro Pra esquecer que tá com o coração fodido Lasca o bocão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo Vou lascar o bocão no litro Pra esquecer que tá com o coração fodido Lasca o bocão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo É a receita pra que tá largado Que tá chorando por alguém que não esquece O ministério da cachaça de vete Só fica sofrendo quem não bebe Vou lascar o bocão no litro Pra esquecer que tá com o coração fodido Lasca o bocão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo Vou lascar o bocão no litro Pra esquecer que tá com o coração fodido Lasca o bocão no litro Que é pra curar a dor que você tá sentindo Mais um aqui tá no arrepentório mais gostoso do Brasil Te amo aqui Você já foi de azedo Um dos meus contatos Já revirou Todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho E ela se esmou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Oh manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vale Ou vai me perder Aí não teve o que fazer Mais um detalhe não escapou do seu olho E ela se esmou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Oh manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vale Ou vai me perder Oh manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vale Ou vai me perder E não teve o que fazer O musical, velho Tá com saudade de mim Volta pro passado Foi lá que eu te quis Meu orgulho tá ferido De amar errado Mas te desejo tudo de bom Ao contrário Se arrepende, me tomada Se eu já tava em decomposição Maldita hora que eu te dei Meu coração Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse glátulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Sereis disso aí Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse glátulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Sereis disso aí Se arrepende, me tomada Se eu já tava em decomposição Maldita hora que eu te dei Meu coração Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse glátulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Sereis disso aí Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse glátulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Sereis disso aí Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse glátulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Sereis disso aí Eu não sou ex de ninguém Se acabou nem te conheço Esse glátulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha Sereis disso aí Isso é isso aí Isso é isso aí E aí Ô música Essa aqui tá no repertório mais gostoso do Brasil Essa daqui é do jeito que a gente gosta Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Descrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que a voltar Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando, sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Disse adeus, quero tu ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando, sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus, quero tu ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? 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 Eu disse adeus, quero tu ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Sucesso, rapazes! Tchau, qualquer hora Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando se vai lá em casa Complicou ouvir dos seus áudios antigos De uma hora atrás Ou boca que me traz mais Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Valia nada Tchau, 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 tchau No coração de alguém que tinha vários planos Você acabou machucando E o bebê que nasceu faz um ano Não é só ela que você tá largando Covarde Como é que cê teve coragem? Covarde Foi tudo menos homem de verdade Covarde Como é que cê teve coragem? Covarde Foi tudo menos homem de verdade Hoje ela é mãe solo, só ela é o bebê Vambora, do jeito que a gente gosta Ela entregou na sua mão A vida dela num papel em branco Você rabiscou, depois descartou E nem pensou No coração de alguém que tinha vários planos Você acabou machucando E o bebê que nasceu faz um ano Não é só ela que você tá largando Covarde Como é que cê teve coragem? Covarde Foi tudo menos homem de verdade Covarde Como é que cê teve coragem? Covarde Covarde Foi tudo menos homem de verdade Hoje ela é mãe solo, só ela é o bebê Covarde Opa, paga bem dos meus sonhos O papá capir dos meus sonhos O papá capir dos meus sonhos O papá capir Oh, beche Maria, é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia O beche Maria, é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia Eu sei que ele vai se deixar, eu passar vergonha Eu sei que ele vai se deixar, eu passar vergonha O beche Maria, é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia O beche Maria, é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia O papá capir dos meus sonhos O papá capir dos meus sonhos O papá capir dos meus sonhos O papá capir Oh, beche Maria, é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia O beche Maria, é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia Eu sei que ele vai se deixar, eu passar vergonha Eu sei que ele vai se deixar, eu passar vergonha Eu sei que ele vai se deixar, eu passar vergonha O beche Maria, é muito gostoso É muita melodia É muita melodia O beche Maria, é muito gostoso É muita alegria É muita melodia Agora vai Agora vai Sucesso nosso aí pra galera balançar Repertório novo O beche Maria, é muito gostoso Oh, beche Maria Bora, Marco, vem Chega galera, vem curtir E vem balançar Vem dançar com a gente Chega pra perto, vem pra ver Vem dançar, vem revestir E vem dançar com a gente Chega galera, vem curtir E vem balançar O ritmo envolvente Chega pra perto, vem pra ver Vem dançar, vem revestir E vem dançar com a gente E vem dançar no suque Vem dançar no suque Pra cima, legal, garotudo! Oh, 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 oh Sucesso! aming! Esse é o balanço do borrão, olha! Chega galera, vem curtir E vem balançar O ritmo envolvente Chega pra perto, vem pra ver Vem dançar, vem remexer E vem dançar com a gente Chega galera, vem curtir E vem balançar O ritmo envolvente Chega pra perto, vem pra ver Vem dançar, vem remexer E vem dançar com a gente E vem dançar no zunque E vem dançar no zunque Vamos nessa! Vem! Vai! Oh, 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 oh Música 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 Para dessa e ser porra bacana Faz uma composição dele Meu parceiro Michael Jr Música Para dessa meu rei Ei Música Essa cena eu sou Eu bebo o dia inteiro Eu gosto de mulher Eu sou raparigheiro Quando chego na festa Eu nunca ando só Porque até roubo na cama e cachaça no cocó Minha vida é assim mesmo, é só raparigar Onde é que anda comigo, tem dinheiro pra gastar Vou chamar o garçom pra abatecer Vai ser beijo aqui pra mesa, rapariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vou chamar o garçom pra abatecer Vai ser beijo aqui pra mesa, rapariga quer beber Pois chama o garçom pra abatecer Vai ser beijo aqui pra mesa, rapariga quer beber É só ser eu sou, eu bebo o dia inteiro Eu gosto de mulher, eu sou raparigueiro Quando eu chego na festa, eu nunca ando só Mulher até roubo na cama e cachaça no cocó Minha vida é assim mesmo, é só raparigar Onde é que anda comigo, tem dinheiro pra gastar Vou chamar o garçom pra abatecer Vai ser beijo aqui pra mesa, rapariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom pra abatecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai ser beijo aqui pra mesa, rapariga quer beber Pois chama o garçom pra abatecer Pois chama o garçom pra abatecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai ser beijo aqui pra mesa, rapariga quer beber Vai ser beijo aqui pra mesa, rapariga quer beber Chega mais, cola em mim Chega mais, cola em mim Vamos dançar o ZUQUI Chega mais, cola em mim Chega mais, cola em mim Vamos dançar o ZUQUI Vamos dançar o ZUQUI Vamos dançar Zumbê, zumbê, zumbê 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 Vamos dançar Meu parceiro Jorge Ferreira Bora mandar tino grau meu parceiro Vamos embora Galera de Goberna do Arche Tá com a gente aí Bora você pega a gravação Chega mais Cola em mim Chega mais Cola em mim Vamos dançar Zumbê Vamos dançar Zumbê Vamos dançar Chega mais Cola em mim Vamos dançar Zumbê Vamos dançar Zumbê Vamos dançar Zumbê, zumbê, 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 zumbê Vamos dançar E quem diria que um dia eu iria Encontrar nessa agonia e deixar Eu sou Fred de Paixão Quem diria que essa tal de magia O dia acabaria em me dar Eu sou Fred de Paixão Mas o tempo passa O mundo girou Não quero nem graça Com o seu amor Mas o tempo passa O mundo girou Não quero nem bolaça Com o seu amor Acabou 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 E deixar Eu sou Fred de Paixão Mas o tempo passa O mundo girou Nem quero nem graça Nem quero nem graça Com o seu amor Acabou 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 E amo você Só te amar, só te amar É que vai me tirar Todo esse sobremeto Pois só você é que me faz Feliz a todo momento Só te amar, só te amar É que vai me tirar Todo esse sobremeto Pois só você é que me faz Feliz a todo momento Sucesso Forra bacana Ao vivo Hoje é sexta-feira Fim de semana chegou Convida a galera Pra festa no interior Vai ter vaquejada Pega de bolha a mão A vaqueirama chegou A festa vai começar Quero ver as alvinhas Todas balançar Enquanto a gente Toca o forrosal Quero ver as alvinhas Batendo a bolha no chão Quero ver, quero ver! Até o chão, até o chão Até o chão, até o chão As alvinhas vão mexendo Batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão Até o chão, até o chão As gladias vão mexendo Balançando um pouco o som Até o chão, até o chão Até o chão, as alvinhas vão mexendo Batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão Até o chão, até o chão Até o chão, as gladias vão mexendo Balançando um pouco o som Hoje a sexta-feira Vem de semana chegou Convida a galera Pra festa no interior Vai ter uma queijada Pegar de boi na mão E a vaqueirama chegou A festa vai começar Quero ver as alvinhas Todas balançar Enquanto a gente Toca o porrozão Quero ver as alvinhas Batendo a bunda no chão E você vai Até o chão, até o chão Até o chão, até o chão As gladias vão mexendo Batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão Até o chão, até o chão As alvinhas vão mexendo Balançando um pouco o som Até o chão, até o chão Até o chão, até o chão As gladias vão mexendo Batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão Até o chão, até o chão As gladias vão mexendo Balançando um pouco o som Bola roxar, bola roxar, menino Meu parceiro Raí Bola Ronald Bola vovô Teclas Bola bolo forma massa Tamo joão Chão CIP Produções Onde é essa? Sucesso ao vivo pra galera Essa é nossa, menino Bora mexer Galera de Goberna do Ache Vamos embora Vem Isso é o balanço do forró Falando de amor Vamos nessa Vem Menina Bonita Charmosa Tem goza O seu corpo é envolvente O teu jeito é atraente O teu sorriso me enlouquece O seu corpo é envolvente O teu jeito é atraente O teu sorriso me enlouquece Desse jeito me enlouquece Desse jeito me enlouquece Desse jeito me enlouquece Desse jeito me enlouquece Menina, bonita, charmosa, tem goza O seu corpo é envolvente, o teu jeito é atraente Eu sorriso me enlouquece O seu corpo é envolvente, o teu jeito é atraente Eu sorriso me enlouquece Menina, bonita, charmosa, tem goza O seu corpo é envolvente, o teu jeito é atraente Eu sorriso me enlouquece O seu corpo é envolvente, o teu jeito é atraente Teu sorriso me enlouquece Desse jeito me enlouquece Desse jeito me enlouquece Desse jeito me enlouquece Desse jeito me enlouquece Vamos nessa! Para a CP gravações, meu velho! Sucesso aí pra rapaziada balançar legal! Vem! Vamos nessa! Sucesso nosso pra galera balançar, joga pra cima! Uou! Só love, só love, só love Eu e você, só love, só love, só love Eu e você! Ao vivo! Isso é balançando o corral pra galera balançar! Vamos nessa! Yeah! A CP gravações, vem! Sonhei com você Era tão lindo Era só nós dois No paraíso Sonhei com você Era tão lindo Era só nós dois No paraíso Só love, só love, só love Eu e você Só love, só love, só love Eu e você Só love, só love, só love Eu e você Só love, só love, só love Eu e você Isso é balançando o forró Em nome de CP gravações Mais uma vez gravando pra galera balançar menino Isso é bom demais Vem Sonhei com você Era tão lindo Era só nós dois No paraíso Sonhei com você Era tão lindo Era só nós dois No paraíso Só love Só love Só love Eu e você Só love Só love Só love Eu e você Só love Só love Só love Eu e você Só love Só love Só love Eu e você Eu e você